Bom, jovenzinhos, bem-vindos! Seus nerds de setores deliciosos, estamos aqui no PTR testando o Sigma, o nosso astrofísico favorito, o tancão aí que promete dar um gostinho de, talvez, Rhyne, para quem queira jogar de tanque. Um Rhyne novo, um Rhyne especial, delicioso, maravilhoso. A gente pode dar um DPSzinho aqui. Tem um pouco de ping no PTR, então é difícil de dar aquela caprichada na parada. A Rhyne é dando o meu escudo, o Sigma deles também está aqui. Não tem nenhum problema, 4 segundos para voltar a minha recarga do Shift. Cablauzinho. Voltar o P. Volte para mim! Eu posso até me dar a cara um pouquinho, né? E permitir que... Posso colocar esse escudo para cima, se faz? Estou ouvindo isso. Dá para a gente acabar com o escudo dele. Essa hora das áreas seria maravilhosa para eu ter o meu Shift ali. Muito legal, né? Essa noção de, tipo... É uma habilidade para o grupo também. Cancela o Ultimate, é maravilhoso. Fico me perguntando se ele come também o Graviton, né? Seria foda. Seria incrível. Tá, aquele... LUP! Pegou a D.Va. E provavelmente funciona. Muito provavelmente. Que isso, Bob, é alguma coisa? Tá doidão? Pegou o Bob. O que é o bicho aqui? Barreira está ativada. A carga está andando ali. O time está cada um para um lado. Barabidinhos. São 20 metros do alcance da paradinha do Sigma, tá? Aí fica difícil. Lembrando que a gente está no competitivo aqui, então tem o Role Kill já funcionando. Então são dois DPS, dois tanques e dois suportes. A exceção da ult do Sigma, eu senti que o dano dele é um pouco meh, tá ligado? Mas é interessante, é entendível, porque com o escudo desse, se você tiver dano junto, eu acho que ficou bem desbalanceado, né? Ficou bem roubado. Ok, tinha que pisar, já não pisou. Tudo bem. Possíveis interações. Essa interação do Sigma com a Zara é muito interessante. Não precisa mais de escudo do que 1.500. Então dificilmente o Sigma vai ser um bom parceiro para a Rhyne ou para a Orissa. Mas porco, interessante. Porco, interessante. Zara, interessante. Sim, doido. Aí eu usei o meu Shift para tentar absorver qualquer tipo de projétil que poderia vir para complementar o dano do Graviton, né? Acabam tomando o Impact Meteoro, não é lá das piores combos do mundo que eles fizeram ali, então funcionou muito bem. Ficou legal que eu posso sair da base aqui e já projetar um escudo para ajudar a minha equipe, interessante. Vigizinho. Vigizinho. É selenometriz. É selenometriz. É, é, gostoso. Viscoso, porém gostoso. Dá para entender? Vamos lá, jovens, ataque. Vamos ver como é que o Sigma lida no ataque aqui com os adversários. Tem gente aqui pelo outro lado. Tive a impressão que tinha. Aí nós precisamos de poder de fogo para destruir essa barreira do Winston. Esse drone é chato demais, velho. Sem dúvida é uma das piores coisas que a Blizzard colocou nesse jogo, velho. Meu Deus. Imortalidade em jogo de tiro. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Aô, tem que focar no drone. O drone ainda tem vida pra caramba, velho. É imbecil. O drone é bem imbecil. Não, e aí, brother? Você vai ficar correndo aí? Pronto. Agora nós temos um pick-off. De suporte, então. Tá vamo. Sacanagem comigo, né? Aí, só que é raio da simetra e das áreas, eu não absorvo com shift. Isso é chato. Mas tudo bem. Vamo lá. É como se fosse uma outra... Matriz, matriz, defensiva. Quanto é que você tem que fazer o Matrix? Quem fica dentro, fica abido. Ninguém se esconde da minha nuvem. Boa. Só que o meu shield... Isso é meio chato. O shield... Se eu absorvo... Eu nunca passo de 400, né? Isso é uma pena. Eu acho que seria... Eu acho que seria... Seria muito mais divertido... Nossa, bela ult, hein? Valeu merda ali mesmo. Vamo lá. Tá ligado? O primeiro vídeo que eu vi do Sigma... Tinha um lancezinho... Que se você... E se você... E se você... Absorvesse dano... Ele subia acima de 400. E isso seria legal. Já que ele já não é o cara mais tanque do mundo, né? Não é o cara mais tanque do mundo. Então... Se você tivesse essa capacidade de absorver muito projétil... Mesmo que fosse aquele escudo azulzinho igual do Doomfist... Que decai com o tempo... Seria bacana, né? O que eu vi aqui... Talvez a beleza tenha mudado já nos primeiros dias aí. O que eu vi... É que eu fico no mínimo... No máximo, na verdade... Com o life máximo que eu tenho. Isso é meio merda. Nossa, esse merda... Olha lá, roubo. Roubo ou roubo? Vamos time, preciso da ajuda de vocês. Parece que não. Essa dependência é muito do time também. Me desagrada um pouco. Mas beleza, é isso aí. É isso aí. Meu Deus, eu sonho. Tem que pisar, time. Tem que pisar. É isso aí. Bom... Deixem aí nos comentários quais as impressões que vocês tiveram. O que vocês esperam que seja ainda introduzido nesse personagem. Como é que vocês imaginam que ele será usado. Eu acho que nesse esquema de 2-2-2 vai ser difícil de ver... É... Raymond rolando. Acho que esse personagem se encaixa bem com a Zarya. Talvez um Roguezinho. Mas precisa ter bastante... Bastante... Interação e comunicação entre eles. Eu pensei que ele daria um pouquinho mais de dano. Eu pensei que ele daria um pouquinho mais de trabalho. Aí não sei se foi questão do meu time. Que não conseguiu lidar com a front line ali que eles colocaram. Mas eu senti que... Dando e causando em heróis. Fiquei com ouro quase 7 mil. Não sei. Não sei. Não sei. Tem que jogar mais pra eu saber. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal. Mostra pros amigos. Grande beijo do Ouro. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.